O PK-XZ bugou de vez, tropa, olha só isso aqui, que que é isso aqui, mano? Ai, não consegui postar a foto, né Yuri? Já bati minhas 5 fotinhos mostrando o baú pra vocês Mas tropa, olha só, isso aqui ó, limite, ups, vamos então salvar aqui a foto, né? Então tropa, salvei a foto, olha só esse boi, tá, tá bugado aqui Mas vamos voltar lá porque você quer ver tudo que tem nesse vídeo Fala tropinha, começando mais uma gameplay de PK-XZ aqui no canal do Pudão Jogando Então seja muito bem-vindo a mais um vídeo que hoje eu vou te mostrar todos os baús secretos que tem dentro do PK-XZ, tá? Não se esquece que por nada tem baú que você não pegou, então assiste o vídeo até o final E já conta com o seu like, com a sua inscrição, não se esquece que todos os dias eu posto vídeo aqui E vem jogar comigo você que tá assistindo, vem visitar minha casa, vem aqui aparecer nos meus vídeos, tá? Muito simples, basta você me adicionar aqui ó, Pudão, hashtag 0x0, que eu jogo todas as manhãs PK-XZ Então me adiciona, vem jogar comigo e aparecer nos meus vídeos, tá? Não se esquece que se você bater fotinho comigo, me marca lá na Yuri que eu vou deixar um like também nas suas fotos Tá bom? Então, editor, solta a vinheta Agora sim, o Pudãozinho aqui já transformou de dia o mundo, né? Porque tava de noite, o Pudãozinho que não gosta de jogar de noite Foi a melhor função que os creators, os admins de PK-XZ fizeram para os creators, né? Mas olha só, quando você vier me visitar, tropa, olha só minha casa Alguém tem uma recompensa que deve ter, ó, entre na sua casa, você vê que ele é por dentro da minha casa, né? Mas é o seguinte, tá? Ó, o Pudãozinho aqui de tua casa é muito bem pra você E pra você que tá assistindo o videozinho aqui do Pudão, tá? Ó, tem um mozack escrito Pudão Tem poçãozinha aqui pra você pegar, poçãozinha da velocidade Tem festa lá em cima, tem uma mega rampa Ó, tem roupinha aqui que você pode mudar Tem as árvores lá que eu construí Olha aquelas árvores lá, tropa, olha só a altura disso aqui, né? É muito alto, tropa, é muito alto, né? Você é louco, tio, tá? Tem uma casa muito bem editada pra você quando você vier me visitar, bater fotinho aqui dentro da minha casa, tá? Deixa eu até ver se alguém já postou fotinho comigo Porque, volta e meia, eu também abro festas aqui na minha casa, tá? Então, se você, mesmo se você não querer Ah, não vou te adicionar, poxa Mas, por não vou mentir, você pode me ver aqui em uma festa que eu faço de vez em quando, tá? Tinha até dado uma bugada aqui Então, agora eu já voltei, tá tudo certinho, tudo ok Tudo ok, então eu vou pegar mais uma poçãozinha que eu tinha pegado Porque é o seguinte, vou pegar essa poção porque eu vou mostrar todos os baús que tem Desde que o PKXD vem atualizando nessas últimas três semanas, tá? É o baú das, acho que é das duas semanas, das duas últimas semanas Que eu não peguei ainda, eu vou mostrar pra vocês, tá? Então, preste atenção porque pode ter baú que você não tenha pego ainda, tá? Então, eu vou também a poçãozinha aqui pra andar mais rápido Porque é o seguinte, tropa O primeiro baú que vocês vão ver aqui eu pegar Ele tá na cara de vocês, né? Não tem como você não ver que ele tá no meio da rampa Aqui que dá acesso É... a rampa de skate aqui Atrás da torre, tá, tropa? Você vem aqui, ó Ó, você já pode ver que ele tá ali, né? Eu vou bater fotinho com ele aqui Então você, ó, vou aproveitar que vai me adicionar E me segue na Uni do PKXD Também... ó, vou bater a fotinho com a cabeça do Peter Toys, ó Olha só essa foto, tropa Olha só essa foto aqui Compartilha lá na Uni do PKXD Então me aproveita e me adiciona aqui, hein? Ruma 6.300 seguidores Você já me segue aqui? Ó, beijão no seu coração Muito obrigado por me seguir aqui, tá? Eu sou um dos youtubers que mais faz publicação Então vale a pena tá seguindo o pudorzinho aqui, tá? Então vamos aqui, pular ali Deixa eu ver Vamos que eu vou pular ali Aqui, ó Vou pular aqui E vamos ver Ele paga 200 moedinhas Lembrando que a moeda é a moeda mais barata do PKXD, tá? Mas mesmo assim vale a pena pegar Porque é um dinheiro que está ali parado, né? Agora o que a gente faz, tropa? Agora a gente anda pela vila aqui Pra ver se a gente acha mais algum baú, né? Ó, aqui tem outro baú, tropa Eu sabia que tinha outro baú aqui Porque esse dia em casa veio pra cá E tinha esse baúzinho aqui Ó, duas árvores misturadas Vou bater fotinho aqui também E vou postar na minha Uni do PKXD, tá, tropa? Então outra fotinho, tchau Ó, sei lá que alto que ele foi Vou até marcar ele Porque ficou muito irado essa foto E olha lá, ele pulando lá no alto, tropa Ó, mais uma fotinho Vou compartilhar aqui Na Uni do PKXD Então, tropa, me segue aqui, hein? Ó, vou pegar E esse aqui vai pagar quantos? Esse aqui vai pagar mais 200 moedinhas Então, ou seja, já pegamos 400 moedinhas, tá? Então agora, tropa Agora a gente precisa Eu acho que dá mais uma giradinha aqui Pra ver se por nada tem mais alguma coisa Mas a princípio nessa ilha aqui Não tem mais baú secreto não, tá, tropa? É esses daqui Eram todos os baús secretos que tinha nessa ilha Que eram dois, né? Até o momento, né? Porque nada vem mais, né? Vamos ver se na torre tem alguma coisa Não tem nada na torre Vamos dar uma olhadinha por aqui Pra ver se a gente consegue ver mais alguma coisinha Não, a princípio era só aqueles ali mesmo, tá, tropa? Não tem mais baú secreto não, tá? Deixa eu dar mais uma olhadinha pra ver Não, não tem mais nada não Tá, agora O terceiro baú desse vídeo aqui que a gente vai pegar Ele tá ali, tropa, ó Em cima do quiosque, tá? Então, a gente precisa subir Se você não tem armadura, né? Você tem que pegar power upzinha aí Pra você conseguir saltitar mais alto, tá, tropa? Eu consigo porque eu tenho armadura, né? Então eu vou bater fotinho com essa aqui também Com essa caixinha aqui Vamos bater fotinho aqui E lembrando que o putazinho joga todos os dias online, tá, tropa? Então, ó Compartilhei lá na Miune Do PKXD, tá? Ó Deixa eu salvar aqui Compartilhei Então, ó Tem a terceira foto O terceiro baú Que eu posto aqui na Miune Do PKXD, hein, tropa? Ó Vamos pular aqui E esse aqui me pagou uma geminha Então, ou seja São 400 moedinhas até o momento E uma geminha, tá? E agora Vamos para o próximo baú É, tá cheio de baú essa ilha Então vamos catar todos os baúzinhos Que tem aqui na ilha do PKXD Porque o putazinho aqui É um pegadorzinho de baú Nato, tropa, hein? A gente tem que ir Sempre voando pelos altos, ó Quando a gente conseguir, né, tropa? Não é sempre que a gente consegue Pelo elo também Mas a menina das vezes Quando a gente conseguir ir pelo alto Deixa eu ver aqui Eu vou bater na orelha Vou bater na orelha, eu acho Aqui Ah, bate na orelha, não Não Ih, não consegui subir ali Então eu vou subir aqui, ó Aqui 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 eu consegui Aqui também, ó Ó, agora sim Então, tropa, a gente, ó Tem dois baús lá Vocês estão vendo? Então a gente vai lá pegar Esses baús, tá? Vamos primeiro pegar aqui Que tá em cima do Aqui, ó Vamos com a Lúcia Chegar perto da Lúcia Que a Lúcia eu acho também Que ia pegar Esse baú, tá, tropa? Então Ela não sabe mais Quer pegar a Power Up Que subir em cima aqui Do Do Da Da concessionária, tá, tropa? Ó, vamos bater mais uma fotinho Deixa eu ver Ó Mais uma fotinho aqui Mais um baúzinho secreto E agora compartilha ele Lá na minha hora do PKXD Então me acompanha aqui, hein, tropa? Ó Mais uma fotinho publicada E esse baúzinho aqui Será que vai pagar quantos? Será que vai pagar quantos? Será que vai pagar quantos? E Pagou mais uma geminha Ou seja, então a gente já catou 400 moedinhas E duas geminhas, tá? Agora Vamos para mais um baú Que é o quinto baú, tropa? Olha só quantas de baú que pega Isso é louco, tia É muito baú É muito baú O PKXD tá de parabéns Com essa quantidade De baúzinho Que ele tem, tá, tropa? Olha só Ó Vou compartilhar na minha hora Também Mais uma fotinho E agora é a última fotinho Eu não posso mais publicar a fotinho aqui, tá? Foram cinco fotos Só na gravação desse vídeo aqui, tá? Primeiro, ó Mais um baú Ó, vamos começar pelo primeiro, ó Ó Primeiro baú Segundo baú Terceiro baú Quarto baú E quinto baú Então agora a gente vai pegar ele, né? Ó Vamos ali pegar Para que ele pague gemas, tá? Porque gemas é melhor quando paga, né? Mas vamos ver o que ele vai pagar Pagou mais uma geminha Então ou seja, tropa Até, ó Foi cinco baús Três baús que pagaram uma geminha Ou seja, totalizando Três geminhas E dois baús que pagaram duzentas geminhas Totalizando quatrocentas moedinhas Então, tropa Tá muito legal Porque é um dinheiro que era para estar ali parado Que não era para você ter Mas você tem porque você pegou esses baús Então não se esquece, tropa De comentar aqui qual baú você ainda não pegou Ou se você pegou todos, tá? Pudô, eu peguei todos esses Já falou Pudô, não tem mais nenhum bom para me pegar Eu peguei todos esses daí Então, tropa É assim mesmo, tá? O PKXD vai vir em mais atualizações E vai pegar mais baú, tá? Agora, se você quer ganhar mais dinheiro Dentro do PKXD Você faça os minigames Joystick Fruit e Crazy Run Que também pagam baú E esses baús algumas das vezes Vem com gemas Então, vale a pena estar fazendo Principalmente esses dois minigames O Joystick Fruit e a Crazy Run, tá, tropa? Então, façam esses minigames Que dá bom, tá bom? Então, muito obrigado pela sua audiência Se você que assistiu o vídeo inteiro Deixa o seu like, ó Beijar no seu coração Não se esquece que amanhã vai ter mais vídeos De PKXD aqui no canal Então, se inscreva, ativa o sininho E até o próximo vídeo Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri